Nós estamos recebendo hoje em Carmo do Rio Claro o castramóvel da MEG com o intuito de castrar 512 animais e essas inscrições foram feitas previamente na Vigilância em Saúde e estamos ainda recebendo inscrições para completar as vagas, os cadastros. Essas castrações têm como objetivo o controle populacional ético de cães e gatos evitando que esses animais e os filhotes, as vinhadas indesejadas sejam abandonadas em vias públicas. Então é muito importante um trabalho de conscientização e de castração. Lembrando que se castrando um casal, daqui a 6 anos nós teremos menos de 67 mil animais na rua. Então o trabalho de castração é muito importante para evitar o abandono, para evitar animais em rua e um trabalho de conscientização da população. Então quem não fez inscrição ainda da castração, é só ligar lá no Centro de Vigilância em Saúde 3561-2162 ou procurar lá a gente na rua Conselheiro Mairink, número 61. A gente está à disposição para atender a população e dessa vez vamos castrar esses 512 animais zerando nossa fila de espera que está lá.